Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Diasso Costa, mais uma vez aqui, pronto para te ajudar. Estamos gravando a resolução das questões do concurso de Umirim, município cearense, tá bom? Iremos resolver as questões de número 39 e 40 aqui no nosso canal, para finalizar, beleza? Após a vinheta, a resolução dessas duas questões que com certeza vão te ajudar no entendimento dessa prova. Solta a vinheta e bora lá! Tchau de bola! Lembro você que uma maneira de você nos ajudar a crescer aqui no YouTube é deixando o seu like. E de repente, caso você não seja inscrito nacional, inscreva-se, tá certo? Vem comigo que eu te ensino. Bora nessa! Na descrição desse vídeo tem o nosso perfil do Instagram. Segue a gente lá. Se tiver conteúdo, nos envia lá, tá bom? Bora lá! Um dado justo de seis lados é lançado três vezes. Determine a probabilidade de que a soma dos números obtidos seja igual a 15. Ora, o nosso espaço amostral, você vai fazer 6 vezes 6 vezes 6. Dá 216, certo? Então é total de possibilidades. Para 15, né? Para 15. O que é que você vai ter? Primeiro, pode ser 5, 5, 5. Aqui, pessoal, nós só temos essa opção, tá bom? Uma opção. Vou colocar aqui como uma opção, tá bom? Escrever por instância mesmo. Assim, clica em uma opção. Ok? Para dar 15 também, pessoal, nós podemos ter o quê? Os dígitos. Na sequência, 5, 6, 4, 6, 5, 4, né? 4, 6, 5, né? Em ordem crescente. 4, 5, 6. Só que aqui eles podem sofrer alteração. Então eu tenho o quê? 3 para o primeiro, 2 para o segundo e 1 para o primeiro. Eu tenho um total o quê? De 6 opções. 6 opções. Certo? Fica comigo aí. Então nós já temos 7. O que é que eu posso ter também? E é para finalizar. Pode ser o quê? 6, 6 e 3. Certo? Fechou aí? Só que aqui, ó, já tem repetido 2. Então o que é que eu faço? Eu vou ter 6, só que eu divido por 2. Eu tenho 3 opções. Mesmo esquema da altura, não vai admitir repetição. Então eu tenho 3. Então o total, pessoal, total de possibilidades, ó, para dar a soma 15, né? Total você vai ter o quê, ó? 1 mais 6 mais 3. Você tem 10 opções. Vamos para a probabilidade. Eu quero 10 chances de dar o número, a soma 15. do total de 216. Eu posso simplificar tudo por 2. Eu tenho 5 entre 108 resultados, né? 108 possíveis resultados. Item B de bola. Questão respondida para você, tá bom? Finalizando aqui a nossa lista, é essa aqui, ó. Considere o polinômio P de x igual a x⁴ mais 2x³ menos 3x² menos 4x mais 4. Determine a soma das raízes desse polinômio. A soma, ó, menos B sobre A. É par, né? Então dá menos 2 sobre 1, que dá menos 2. Item C do nosso estado aqui, Ceará, tá bom? Beleza, pessoal? As questões da banca, né? E de resolvidas e comentadas. Todas elas aqui no nosso canal. Essa prova específica. Lembra mais uma vez. Não se esqueça de sair daqui sem deixar aquele seu like. Deixa o like, tá bom? Porra aqui e deixa o seu like, beleza? São as nossas redes sociais para contato. Passando na sua tela. Segue a gente lá. Nos ajude a crescer, tá bom? Também temos um grupo no Telegram. Tá na descrição do vídeo, assim como as nossas redes sociais. Muito obrigado pela sua participação, tá bom? Você pode também nos ajudar tornando-se membro. Além de contribuir com aquele Pix, né? Aqui no canto superior. Também tem na descrição desse vídeo. Então segue a gente. Obrigado, valeu e até a próxima. Tchau, fiquem com Deus. Tchau, fiquem com Deus. Tchau, fiquem com Deus.